Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Evolution, pessoal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês o Dia de Miraibon, vídeo onde eu vou estar trazendo então duas gameplays com esse Pokémon último lançado no momento que esse vídeo está saindo, né, obviamente, né. Trazendo duas gameplays então com ele, tá mostrando algumas builds boas pra esse Pokémon e dando algumas dicas de gameplay, tá. Aquele nosso vídeo padrão, né, que sempre que lança um Pokémon novo a gente traz dois vídeos padrões aqui no canal, que é o Dia de, são dicas e, né, dicas mais na prática porque eu trago, né, gameplay, né, enquanto, né, eu vou jogando enquanto comento a gameplay e tem o Guia Completo também que são as dicas mais na teoria pra explicar mais a fundo como o Pokémon funciona, tá. O Guia Completo dele está sendo produzido, tá, deve sair na semana que vem já, esse vídeo aqui se eu não me engano saindo ao ar na sexta-feira ou sábado, algum desses dois dias, possivelmente na sexta-feira mesmo e o Guia, então, vai sair depois, tá, geralmente o Guia sai primeiro, mas, é, eu optei por fazer o dia D primeiro do Ominaidon e depois o Guia Completo, tá, então aguardem, tá, pelo Guia Completo, quem quer aprender a jogar com esse Pokémon e ele é um pouquinho, ele não é tão complicado, mas precisa entender algumas coisas, tá, principalmente posicionamento. Beleza, pessoal? Antes de ir pro vídeo, tá, eu quero pedir só pra que você deixe o seu like, se inscreva aí no canal pra ajudar o Evolution a crescer cada vez mais, estamos quase batendo a meta de 2.300 inscritos ou 2.400, não me lembro, agora é um dos dois, deu um leve branquinho, tá, mas de qualquer jeito se inscrevam pra ajudar o canal se vocês não forem inscritos. Agora sim, sem mais relação, bora pro dia de Miraidon. Como sempre, a gente começa pelos emblemas que eu gosto de jogar com esse Pokémon e o Miraidon é um attacker, né, que bate pelo Special Attack, então eu acabei priorizando 7 pretas e 6 verdes, são as cores que devem ser priorizadas pro Miraidon, na minha opinião. Os emblemas ali em si dependem muito de como você mais gosta de jogar, se você quer mais focar em aumentar o SP Attack ou se você quer aumentar o HP. Eu sempre gosto de priorizar o HP porque eu acho que eles são mais impactantes, se você upa bastante ali, né, os stats de HP, ali, né, vejam que tá mais 310 de HP. Querendo ou não, faz uma diferencinha, tá, então eu acabei não colocando emblemas muito focados em aumentar o Special Attack, eu deixei isso basicamente pelas 6 verdes, tá, pela quantidade de verdes, tá, que elas aumentam, tá, priorizem sempre as cores aos stats ali, tá, Tentem fazer 7 pretas e 6 verdes, se der, vocês colocam mais em HP ou mais em SP Attack. Miraidon é um Pokémon que ele não tem Basic Attacks tão forte, não é um atacante de Basic Attacks, é um atacante de habilidades, né, o principal dano que ele causa são nas suas skills mesmo, não nos Basic Attacks, então podem focar bastante em SP Attack e os emblemas são basicamente isso, tá, priorizem 7 pretas e 6 verdes, beleza? Agora vamos pros held items que eu vou estar recomendando pra vocês. Miraidon não tem segredo, ele é um daqueles mages que tem o principal foco de dano nas suas habilidades, eu coloco ele como um mage ali, né, a categoria, né, de atacantes que são mais maguinhos, né, que ficam batendo mais de longe com as suas skills, né, não usam muito de Basic Attacks, então por conta disso, os melhores itens, na minha opinião, pra ele são Slick Spool, Choice Specs, Cursed Incense e Wise Glasses, que é o quarto item, tá, pessoal? Eu vou estar trazendo hoje a gameplay, né, com duas builds dele, tá, e na primeira gameplay, que vai ser a build, se eu não me engano, de Charge Bean e Thunder, eu vou estar utilizando esses três itens, Slick Spool, Choice Specs e Cursed Incense, porque esses golpes vocês vão ver na gameplay que eles pegam uma área grande, e, né, sempre que você tem golpes ou que são muito frequentes ou que pegam uma área grande, o Cursed Incense é uma ótima opção, então nessa build eu vou estar jogando o The Cursed Incense. Na outra gameplay, tá, que eu vou estar jogando com o Electro Drive e o Parabolic Charge, eu vou estar mantendo o Choice Specs, vou estar mantendo o Slick Spool e eu vou estar trocando o Cursed Incense pelo Wise Glasses, mas não se preocupem, eu coloco lá na hora, quando começar a partida, tá bom? Então, Battle Item pra ele, tá, eu gosto de jogar de Eject Button, X Speed pode funcionar, tá, mas eu acostumei a jogar de Eject Button, não tem muito segredo em relação a Battle Item pro Miraidon, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos pra primeira partidinha aqui, nosso dia de Miraidon, é o seguinte, vou estar jogando com ele no top, tá, eu acho que ele na Jungle talvez seja o melhor lugar pra ele, tá, porque realmente ele consegue gankar muito forte as lanes, tá? Esse ele é um Pokémon que eu acho que ele funciona bem em quase qualquer lugar, cara, pra ser bem sincero com vocês, em quase qualquer lugar ele desempenha um bom papel, ele é muito presente, muito forte, tá? Eu vou estar jogando essa partida como vocês viram, com a build de Charge Beam, tá, pessoal? E Thunder, tá bom? A build mais de ranged dele é onde ele se expõe menos, a build que ele é mais, de fato, um mage, né? E, cara, é, e foi por muito tempo a melhor build dele, tá? Antes do nerfzinho que ele recebeu, alguns packs atrás, que aqui, ó, já adianto pra vocês, foi um nerf considerável, porque antes ele era um Pokémon que tava muito broken, muito forte, e agora ele tá muito bom ainda, ainda assim é um dos melhores atacantes do jogo, mas eu já não acho que ele tá tão broken quanto ele era, é, alguns patch notes atrás, tá, pessoal? Mesmo assim é um Pokémon muito bom. É, essa é uma build, então, que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que focar muito em posicionamento, tá? Posicionamento com essa build, né, pra essa build de Demi Mirai Dom é o fundamental, tá, pessoal? Porque ele fica muito lento enquanto ele tá carregando o Charge Beam, né? É, porque é o seguinte, o Charge Beam, ele tem três cargas, ok? Basicamente, você pode usar meio que em sequência conforme você for acertando os aliados, né? E se você consegue acertar duas cargas do Charge Beam nos, é, eu falei nos aliados, né? Mas, por que dizer, nos inimigos, obviamente. Se você consegue acertar três, você tem essa terceira que ela é constante e dá um dano bem grande. Olha o dano que dá no Seasdor, cara, realmente é um dano muito bom. E esse é o grande trunfo do Pokémon. Então, você tem que acertar todas as cargas do Charge Beam pra depois você descarregar, né, tudo isso nos adversários, tá? É, se você carregar o Charge Beam até aquela medida, ele vai dar um pouco mais de dano e ele aumenta o ataque especial temporariamente do Mirai Dom, tá? Mas não necessariamente vocês precisam sempre carregar naquela distância, tá, pessoal? Às vezes, não precisa. Às vezes, você tá em uma faixa que é um pouco mais perigosa e tem muitos adversários a uma curta distância que, às vezes, vale mais a pena você utilizar três vezes bem rápido só pra carregar, é, né, esse, esse disparo mais forte, né? Então, às vezes, vale a pena você usar bem rápido mesmo, tá? Não tem problema se você não consegue acertar, tipo, todas as vezes com o golpe não carregado. Agora a gente conseguiu aqui dar um bom golpe, tá? Lembrando que eu tô jogando o The Curse Lincense aqui, então a gente pode atacar bem eles. A gente pode pressionar bem as bases, não tem problema em pressionar base, tá? Temos aqui mais uma vez... Ah, isso aqui eu acabei errando um pouquinho. A gente poderia ter focado a Lapras. Por enquanto, um bom começo de jogo, tá? Ele é um Pokémon que, como eu falei, então, ele é um Mage com uma distância até que boa. A gente tem que acertar as três cargas do Charge Beam pra tá conseguindo utilizar a carga poderosa do movimento, que é o que a gente quer, é o que a gente tá buscando, tá? É sempre carregar essa carga mais poderosa do golpe, tá? O Thunder é um golpe que ajuda muito a acertar, porque ele vai dando um dano residual, que antes ele tava muito forte, e agora é um bom dano, mas já não é tão mais broken antes do patch. E ele vai causando lentidão, então facilita o nosso acerto. Basicamente é isso que a gente vai tentar sempre buscar de Miraidon, tá? Então é usar o Thunder primeiro pra tá começando a causar o dano e a lentidão, e aí a gente vai tentando carregar os nossos Charge Beans e acertar o máximo que a gente conseguir. Carregar o máximo, né, de acertar o máximo de vezes pra tá utilizando essa versão mais forte, tá bom? Não tem muito segredo a questão do posicionamento, porque se você se posicionar mal, quando você utilizar, né, pessoal, o Charge Beam carregadão, você tem muita dificuldade em acertar os oponentes, porque basicamente o Charge Beam carregado trava a movimentação do Miraidon, você não consegue mirar pros lados, você vai ficar travado, né, naquela movimentação, ó. Você não consegue mudar a mira. E isso é complicado, porque isso pode, de fato, atrapalhar bastante você. É muito semelhante ao Hyper Voice da Sylveon, né, a mesma coisa. Não dá pra você mudar a direção. Por isso que o posicionamento é muito importante pra essa build de Miraidon, tá, pessoal? Muito importante mesmo, tá? Falando um pouco da passiva dele, né, Basicamente, quando você tem bastante pontos, se eu não me engano são 40 pontos, ela ativa por conta própria e ela faz basicamente, tá, pessoal, eu vou até ler aqui pra eu não falar besteira, mas ela cria uma área bem grande, tá? Onde basicamente, dentro daquela área, ninguém pode ser colocado pra dormir, então é impossível dormir ali dentro, tá? Vou pegar eles aqui, ó, eles são ali aqueles safados, muito bom. Eu vou tentar ultrar daqui a pouco, eu não tenho ainda, né? Deixa eu flechar pra fora, aí, boa, belo flash. Apertamos bem. Apertamos bem, ok, charge beam, bom. Ó, agora que tá perto, a gente não precisa, ó, a gente não precisa carregar sempre, ok? Porque eu usei três vezes rápido só pra carregar o suficiente pra gente tá conseguindo lidar com o scissor, e deu boa, tá? A habilidade aqui dele, tá, pessoal, então ele cria o terreno elétrico, tá? Basicamente, ninguém dentro pode dormir, tá bom? E os 30% do dano... Pelo o que eu tô vendo aqui, tá, pessoal, bem rapidinho. Porque, de fato, eu não tinha prestado muita atenção até então. Eu sabia que bufava o time e você mesmo, e de fato faz isso mesmo, tá? Ele basicamente, ele aumenta o dano dos movimentos, tá? Enquanto os aliados estiverem dentro ali, né, pessoal? Tipo, quem tá dentro ali aumenta o seu dano e o dano dos aliados, tá bom? Tem que falar que deixa mais fácil de pontuar, tá? E também dá um pouco de shield. É uma habilidade boa, mas como ela precisa de muitos pontos pra ser ativada, não se preocupem tanto com ela, tá? Ó, o Mimiki é perigoso, né, pessoal? É perigoso. Por enquanto é um jogo sólido, tá? Não tá brilhante. Eu não tô fazendo partidas muito brilhantes de Miraridon. Eu acho que ele sofreu bastante. Essa build principalmente, né, sofreu bastante com os nerfs. E a build melhor dele é a outra, de Electrodrive e Parabolic Charge. Mas essa aí eu confesso que eu sou um pouco menos bom. Mas eu vou trazer a gameplay daqui a pouquinho. É a próxima, né? Carregando aqui. Vou defender o gol. Estamos com... Boa. Boa. Uma partida muito sólida defensivamente, né? Então conseguimos defender bem. Boa. O Tchadbin tem distância. Tem distância. Mas como vocês perceberam, não dá muito dano as duas primeiras cargas, né? Aí é a carga carregadona que é o fundamental pra esse Pokémon, tá? O que eu tô fazendo jungle só pra não deixar aberto? Se eu fizesse pra cancelar, seria melhor. Não dá, né? Se me kill tá ali embaixo, talvez esteja fazendo... Prenda a gente. Vou ver se eu acho alguém ali no Thunder. Não achei ninguém. Lá em cima vai ficar exposto. Não tem problema. A gente tem que defender um dos gols muito bem. Até pra defender os dois, melhor ainda. Esse aí é o negócio, meio que ela se matou, né? O problema da passiva do Mirai Dom é o fato de você não controlar quando você usa. Isso é muito ruim, na minha opinião. Ela atrapalha demais, tá? Eu vou usar a ult dele que eu não usei. Ela cria vários meteoros, cara. Que vão dando um dano em área bem interessante, tá? Ai, meu Deus. Belo uso do eject button, cara. Pra roubar o Mimikill. Eu tava fazendo, velho. Pela play, tá? O Mimikill tava fazendo o... Nossa, o Azul Marilu fez a limpa, né? O Mimikill tava terminando de fazer ali o... O Raikwaza. E eu percebi, eu usei o eject button pra gente se reposicionar, ficar rente. Porque, né? Da onde a gente tava atirando, a gente não tinha ângulo. Usamos um belo eject button e conseguimos tá roubando. Tá garantindo, né? A ult dele que eu não usei a partida inteira na outra partida, na segunda, eu vou utilizar, tá? Com mais frequência. É uma boa ult, tá? Pra tá roubando os objetivos, né? Ele é bem bom, tá, pessoal? Bem bom mesmo. Ajuda muito, 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 muito. Temos um bom jogo, tá? Vamos pras... Vamos pras pontuações ali, né? Vai ser um jogo que deu pra mostrar o que o Pokémon, como ele funciona. Deu pra abordar alguns pontos importantes. Posicionamento pra esse tipo de Miraidon, pra Miraidon de Chard Bin, é o fundamental, tá, pessoal? Posicionamento. Tá bem posicionado, bem distante. Só atacando. Muito bom. Temos 8 kills, 16 assistências. Fomos bem na partida até. A gente deve ter dado uns 90k de dano, 80k de dano. Eu acho. 80k de dano, quase, né? Quase o top damage da partida. Dá pra dar muito mais dano com o Miraidon, tá, pessoal? Muito mais dano mesmo. Mas a gente ajudou muito o time por conta dos debuffs do Cursed Incense. Essa build, como tem um dano mais em área e à distância, o Thunder, é um bom golpe pra você estar utilizando o Cursed Incense, tá? Vamos agora pra segunda partida. E que eu vou estar trazendo uma gameplay de Electro Drift e de Parabolic Charge, tá? Uma build mais ofensiva no sentido de ir pra cima do Miraidon, que é muito boa. Atualmente é a melhor dele, mas tem que praticar, porque é a build mais complicada, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos pra segunda partida aqui do nosso dia de Miraidon. Essa partida, então, eu vou estar jogando de Electro Drift e Parabolic Charge na Jungle. Agora deu pra pegar, tá? Que é onde eu acho que esse pokémon é melhor. Principalmente com essa build, que ela precisa um pouco das duas habilidades, na minha opinião, pra ser bem eficiente, tá? O Parabolic Charge, ele é um bom golpe, tá? Eu acho que ele funciona com qualquer um dos outros golpes. Ele funciona tanto bem com o Charge Beam quanto pro Electro Drift, mas eu acho que é muito melhor pro Electro Drift, tá? Na verdade, eu acho que pro Charge Beam, talvez ele nem funcione bem. Porque é um golpe que bate ao redor do Miraidon, então você tem que ir pra perto. Então, de fato, eu acho que realmente esses dois golpes combinam muito bem. Eu vou estar gankando em cima e embaixo, cara. Eu vou embaixo porque ali em cima parece que deu boa. O Electro Drift é até a mesma parada do Charge Beam. Você tem duas cargas pro golpe, se você acerta as duas cargas, você consegue uma terceira, tá? Aqui, ó, vai ser um bom gank aqui. Ele dá um dash, ó, gente. E, né, ele vai pra cima. E se você acerta todos os dashes, o Pokémon, ele vai ter um terceiro, que é um dash muito poderoso e causa um dano bem bacana e ele persegue pra uma longa distância. Realmente é muito bom, muito bom mesmo. Mas você tem que acertar mais do que nunca as três cargas desse golpe, tá, pessoal? Mais do que nunca tem que acertar as três cargas do Electro Drift pra ele ser eficiente. E no começo é um pouco complicado, até porque você precisa... O Parabolic Charge, ele funciona muito melhor. Aqui, ó, um, dois... O terceiro, ó, ele tem essa distância em onde ele dá um corridão e ele sai acertando tudo naquela área, tá? A parada é que se você não consegue todas as cargas do Electro Drift, né, tipo... Se você não acerta todas as cargas do Electro Drift, você fica muito exposto. E o Parabolic Charge, além dele dar um dano e curar um pouco do Miraidon, ele dá mais uma carga pro seu outro movimento. Então ele dá mais um Electro Drift. Ele garante que você vai ter sempre esse dashzão que faz isso daqui, ó. Faz uma entrada muito boa e permite você estender o teu combo. Olha essa entrada que a gente fez aqui agora. Por conta do Parabolic Charge, porque a gente usa uma vez o Electro Drift e vai pra cima deles. Aí você pode usar o Parabolic Charge e você vai ter mais um Electro Drift. Então o combo é basicamente você ir pra cima dos oponentes e alternar do Electro Drift com o Parabolic Charge. Conforme você vai acertando, você consegue sempre a terceira carga do movimento, que é muito boa, como vocês viram ali, tá? Porém, por isso que depende muito do Parabolic Charge. Ele ajuda demais, tá? Ajuda demais porque você pode entrar, usar ele na sequência e você vai ter o outro Electro Drift, tá bom? Então, na teoria é fácil de entender, mas na prática tem que... Na prática, né, você tem que dar uma treinadinha, tá? Porque é fácil de tá errando e você tem que se posicionar bem. Porque você tem que tentar no máximo possível acertar mais quantidades de adversários naquele corridão, tá? Deixa eu ir lá pra baixo que ele parece que deu ruim. Ele consegue... Eu vou ultar, só porque não tem muito na outra. Você consegue jogando vários meteoros e você tem que posicionar bem, tá? Apertamos aqui todos, perfeito. Tem que ir mirandinho. Tem que lembrar que os meteoros, eles caem com um delayzinho, então você tem que dar muitas vezes um predict, né? Você tem que dar uma antecipada na movimentação dos oponentes pra tá conseguindo acertar os adversários. Dá um dano interessante, não é um dano gigante, mas de fato é um dano que ajuda bastante, tá? E o último meteoro, ele dá um estanzão bem bacana, tá bom? Então é isso, gente. Então o combo é Electro Drift, Parabolic Charge, Electro Drift e Electro Drift de novo pra dar escorridão, tá? Entrem nas fights, pessoal, apenas se vocês têm o Parabolic Charge ou pelo menos um Electro Drift. Se você não tem, pessoal, não se exponham porque vocês vão ter dificuldade pra sair. É uma build que faz o Miraidon ir muito pra cima e ele não tem muitas formas de voltar, né? Apenas com outro Electro Drift. É perigoso, é arriscado você entrar nas fights dessa forma, tá? Então tomem bastante cuidado, mas se vocês conseguirem, ó, ele tem um potencial de dano incrível, incrível mesmo. Aqui a gente acabou indo muito, né? A gente poderia ter voltado. Porque lembre-se aqui, esse estilo de jogo, onde o Pokémon vai muito pra cima, ele tem que finalizar as coisas rápido. É muito semelhante aos Spigsters, né? Eles entram nas fights e eles causam muito dano e eles têm que finalizar. Se eles não conseguem finalizar, eles ficam muito expostos e aí pra morrer é muito fácil porque você é frágil. Apesar dele ser um Pokémon EX ser um lendário, ele ainda assim é um attacker e tal. É, eu vou subir, eu queria ir pra Django, mas a minha Django acho que não vai nascer agora, né? Não, boa, nasceu sim. Electro Drift, Parabolic Charge, Electro Drift. E aí você usa mais um Electro Drift. Olha o dano que dá no Baltois, só pra ter uma noçãozinha, né? Eu vou ir lá pra cima. Dá pra fazer aquele Hedge, qualquer coisa a gente Uta, tá? E nessa build eu acabei não falando, tá? Mas eu estou jogando com... Eu troquei o Cursed Incense, tá, pessoal? Basicamente pelo Wise Glasses nessa build. Porque essa build aqui, por mais que a gente pressiona bem, a gente não tem tanto dano em área, né? Ele é um dano mais... Ele é um dano mais direto, a gente perde um pouco de dano em área, ó. Aqui a gente fez mais um belo engage, tá? Mais um belo engage com a ajuda do Mime. É, vamos até roubar Django. Uma partida muito sólida mesmo, tá? Uma das minhas melhores com essa build, que eu não estou tão habituado assim. Vou mirar no... Ó, viram o que eu fiz aqui? É que eu caí no Icicle Spear. Se não fosse Glaceon, a gente tinha... A gente tinha saído vivo. Fui no... 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 No Asselgor. No Blue deles. Mirei o Electro Drift e me posicionei pra eu vazar pra fora. Se não fosse Glaceon, se fosse qualquer outro Pokémon, a gente tinha sobrevivido. Mas Glaceon é chata, né? O Icicle Spear acerta mesmo com a gente muito longe. Então tenham isso em mente. Posicionamento com essa build também é importante quando você for utilizar esse dashzão aqui, ó. Porque vai determinar pra onde você vai depois. Isso é muito importante, tá? Ali vocês viram na prática que eu fui... A gente roubou o Blue. Só que eu consegui me posicionar de um jeito onde eu fugi. Porque se eu estivesse do outro lado, a gente ia ter ido mais pra fundo, pra base deles. Eu não vou conseguir chegar lá. Aí dá pra gente tentar matar a Glaceon. Ó, se a gente erra os Electro Drift, olha como a gente fica, né? Muito ferrado. Eu fui pra cima da Glaceon, ela conseguiu distância de sair. Aí a gente fica... Tem que conseguir fazer muita coisa. Até porque, como eu falei, o Miraidon não é um Pokémon de Basic Attack. Ele não dá muito dano nisso. Então a gente fica meio refém, cara. De ajuda de time mesmo. Então a gente precisa muito de ajuda da equipe nesses momentos. Ótimo engage, conseguimos roubar. Matamos dois. Vamos ver o nosso Aruto meio sem querer. Opa! Caiu alguém aqui que eu vi. É, eu te vi, filhão. Electro Drift. Electro Drift, boa. Meu Deus, é um negócio boa. Muita calma nessa hora. E a gente pode quebrar o Shield deles. Vamos no Bozole, ó. Sempre antecipando. Olha como a gente tá arregaçando ele, cara. Tá sendo muito boa. Agora a gente acabou errando, né? De fato, gente. Essa aqui é a melhor build do Pokémon atualmente, tá? Eu nem vi se a gente tava ganhando, gente. Eu não vi. Não prestei atenção se a gente tava ganhando. Eu acho que tamo, né? Eu vou... Eu vou... Fazer, então. Devemos estar vencendo. Eles acham que eles não pontuaram muito, não. A gente acabou perdendo ali, mas acho que eles não conseguiram pontuar muito. Vamos passar, meu Deus. O Pernasor quase entregou o jogo. Ele ficou parado. Grande jogo, pessoal. Grande jogo. Essa aqui deu pra mostrar a força do Miraidon. Ele tá broken nessa build. Essa build tá fazendo ele estar forte. A outra, vocês viram que ela tá mais balanceadinha agora. Porque ela foi nerfada bem. Mas Electro Drift e Parabolic Heart ser bem jogado faz um estrago gigante. A gente deve ter causado mais de 115k de dano, na minha opinião. A gente fez 17 kills, 8 assistências. Realmente é uma partida muito impactante. 101k de dano tá bom. Eu sei que ia dar um 115, mas 100k de dano tá bem bom. Deu pra mostrar muita força desse Pokémon. Um Pokémon que vocês viram que ele não pontua muito. Até porque ele gasta muito ponto quando ele ativa a passiva. E você não escolhe quando a passiva é ativada. Quando você tem a pontuação, ele simplesmente gasta os pontos. Então isso vai fazer sempre que o Miraidon não... Acaba não apoiando muito o time na pontuação. A não ser que a passiva esteja no cooldown. Bom jogo. Eu tava meio com receio de não conseguir uma boa partida pra mostrar aqui pra vocês. Mas consegui uma partida muito boa. Excelente. Deu pra mostrar a força do Miraidon. Pokémon que sim tá muito forte. Já não acho que ele tá tão broke quando ele saiu. Mas ainda assim, um atacante muito bom. Formidável na toa que é EX. E deu uma quebradinha no jogo quando saiu, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse dia D. Se vocês gostaram, peço que deixem seu like e comentem aí embaixo o que vocês acham do Miraidon. Vocês conseguiram pegar ele. Tá terminando o evento dele. O Pokémon tá brilhante. Aproveitem que nessa temporada, na Season 18, os EX estão permitidos nas ranqueadas. Joguem com ele se vocês conseguirem ele. Joguem com ele bastante pra tá ajudando a subir. Porque sem sombra de dúvida, ele é um Pokémon muito bom pra tá subindo pontos nessa Season. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no Evilution pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Então, fico.